50 animais Tigre. O tigre é um mamífero carnívoro considerado o maior felino da natureza. Vaca. Animal bovino, mamífero e herbívoro que alimenta-se principalmente de plantas. Urso. O urso é um mamífero grande e forte, carnívoro que também come raízes, sementes e frutas. Porco. O porco é um animal mamífero que tem quatro patas, alimenta-se principalmente de verduras, legumes e grãos. Búfalo. O búfalo é um mamífero herbívoro de grande porte que chega a medir 3 metros de comprimento e pesa em média 900 quilos. Camelo. É um grande mamífero acostumado a viver no ambiente quente e seco do deserto. Esses animais podem ficar dias ou meses sem beber água. Cavalo. O cavalo é um animal mamífero grande e forte que tem normalmente um metro e meio de altura e pesa cerca de 520 quilos. Os lobos selvagens pertencem à mesma família dos cães. São conhecidos por sua inteligência e coragem e também por serem capazes de viajar grandes distâncias. Elefante. O maior animal terrestre do planeta, que pode pesar até 8 toneladas e alcançar 4 metros de altura. Esquilo. Os esquilos são roedores que têm a cauda longa e peluda. Possuem 4 grandes dentes na frente que são usados para roer. Leão. É um predador que vive em bando considerado o rei da selva por sua bravura e imponência. Cabra. É um mamífero ruminante que possui chifres e alimenta-se de grama e arbustos. Cabra. É um animal robusto que pode sobreviver longo tempo sem beber água. Cabra. O ouriço. O ouriço é um pequeno mamífero que vive na natureza. Em algumas partes do mundo é criado como animal de estimação. Asno. Animal que pertence à família dos cavalos. Capaz de carregar fardos pesados em terrenos acidentados e suportar altas temperaturas. Raposa. A raposa é um mamífero carnívoro com orelhas pontudas, pernas curtas e focinho estreito que costuma viver em tocas. Morbouro. Golfinho. Embora pareçam peixes grandes, os golfinhos são mamíferos aquáticos famosos por sua inteligência e pelo gosto por brincadeiras. Macaco Os macacos são animais inteligentes e sociáveis conhecidos por correr e saltar pelas árvores com facilidade. Galinha A galinha é uma ave que as pessoas criam no mundo inteiro. As galinhas têm asas pequenas e corpo pesado, o que torna seu voo difícil. Hipopótamo O hipopótamo é um mamífero de grande porte que passa a maior parte do tempo dentro da água. Esse animal é capaz de ficar até 10 minutos sem respirar. O cão é um mamífero com dentes afiados, excelente faro e boa audição. É um dos animais mais estimados do mundo. Leopardo O leopardo é um felino da África e da Ásia, predador feroz que normalmente caça à noite. Também é conhecido pelo seu pelo cheio de pintas. Javali É um animal semelhante ao porco. Com grandes dentes superiores, comem mais metais, além de caçar pequenos animais. Ovelha As ovelhas são animais ovinos que vivem em rebanhos e alimentam-se de pastagens e alguns vegetais. Camaleão Os camaleões são famosos pela capacidade de mudar de cor de pele. Costumam viver em árvore, pois não se movem muito bem no solo. Panda O panda costuma viver sozinho e passa a maior parte do tempo no solo, embora também possa subir em árvores. O bambu é seu principal alimento. Coelho Os coelhos são mamíferos de olhos grandes e orelhas compridas muito fofinhos, criados como o animal de estimação. Cavalo marinho O cavalo marinho é um peixe diferente, que tem a cabeça parecida a de um cavalo. Ele gosta de viver em águas mornas e tranquilas. O rinoceronte O rinoceronte é um animal de grande porte, de pele grossa, que costuma habitar campos, áreas com pequenos arbustos e pântanos. Zebra As zebras são mamíferos conhecidos pelas listras brancas e pretas no seu pelo. Elas vivem em diferentes partes da África. Crocodilo O crocodilo é o maior dos répteis. Come peixes, tartarugas e outros animais pequenos. Avestruz O avestruz é a maior ave que existe. Embora tenha asas, não é capaz de voar. Tubarão É um peixe muito veloz, com dentes muito afiados, que vive no fundo do mar. Cervo O cervo é um mamífero muito rápido, podendo correr a cerca de 70 km por hora. Alimenta-se de capim e pastagens. Sapo Os sapos são animais anfíbios que se movimentam com pequenos saltos e turam suas presas com sua língua longa e grudenta. Pato Pato Patos são aves aquáticas migratórias que voam longas distâncias para passar as estações do ano em lugares diferentes. Gato Os gatos são um popular animal de estimação, predadores ágeis e fortes que estão no topo da cadeia alimentar. Pato 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 É uma linda ave azul e verde com cauda de penas coloridas em forma de leque. Pato 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 geralmente são curtos. Cobra As cobras são répteis de corpo longo, sem pernas nem braços. As mais conhecidas são as najas, jiboias e pitons. O ganso é uma ave aquática, assim como o pato. Gansos sentem-se em casa, tanto na terra quanto no ar. Peixe Lagos e rios, mares e oceanos são povoados por peixes de diversos tamanhos, cores e tipos. Surikato Encontrados nos desertos africanos, são conhecidos pela maneira como se apoiam nas patas traseiras para vigiar seus predadores. Águia Águias são grandes aves caçadoras com visão aguçada, garras fortes e bico curvo, que alimentam-se principalmente de peixes, aves e cobras. Flamingo O flamingo é uma ave alta de cor rosada, com asas grandes e cauda curta. Eles usam o bico para pegar seus alimentos. Rato São mamíferos roedores que vivem por todo o mundo. Os ratos têm dentes afiados que usam para comer e defender-se de predadores. Morcego Os morcegos são os únicos mamíferos que voam. Por isso, muitas vezes as pessoas pensam que eles são aves. Coruja As corujas são aves que vivem no mundo todo em diferentes tipos de ambiente. Elas costumam caçar durante a noite. A água-viva A água-viva é um animal marinho que tem o corpo macio e sem ossos, como uma geleia. Também possui tentáculos que usa para dar ferroadas em suas presas. Per Bentos A uop A agulha O A agulha O que é isso? O que é isso?